Olá pessoal, eu sou a Keké. E eu sou a Nath, mãe da Keké. E nós estamos aqui no Pet Show. Sim galera, é tipo um fashion famous só que de pet, né Keké? Olha quanto pet galera. Meu Deus, e Keké, vamos correr porque a contagem regressiva já começou. Qual é o tema mamãe? Não sei. Não sei, eu vou ler o Google Tradutor. Gente, não pode fazer nada sem o Google. O Google é a gravação da gente. Tô pesquisando, Keké, vai olhando aí. Tá bom, vou olhando aqui galera, o que que tem? Ai meu Deus do céu, só sei que tem cobra no meio. Cobra? Cobra escorregadinha, Keké. Cobra, cadê a cobra? Ali a cobra galera. Gente, esse jogo é muito legal. Tem inscrita aqui. Um beijo para a inscrita. Tem um beijo linda, vou falar coisa aqui. Gente, que atualização, não tinha esse cavalo. É a x-chúrsula. E aqui galera, tem perna, tem braço, um monte de coisa para colocar. Tem orelha, tem um monte de coisa. Você achou a cobrinha, Keké? Achei. Não carregou tudo para mim ainda não, galera. Gente, o que que eu faço? Eu achei só cachorro. Só cachorro. Ah, achei a cobrinha do outro lado. Ali, ali, ali. Obrigado, Keké. Tá, o que que uma cobra escorregadinha tem? Não, isso aqui é o que? Não, gente, eu tô comprando outra coisa. Comprando, mamãe? Galera, eu tô meia perdida nesse jogo, eu não entendo muito não. A Keké que gosta bastante dele, galera, né, Keké? É, jogou bastante. Ai, que bonitinho. Mamãe, não olha a minha tela, não olha a minha tela. A minha também vai ser surpresa, tá, Keké? Tá bom. É, vamos ver, galera. E tem muita coisa, pessoal. Muita coisa. Pra quem não conhece esse jogo, é o seguinte, a gente tem que vestir os nossos pets, né, Keké? Isso. E tem vários acessórios aqui que a gente pode colocar, várias coisinhas legais. Muitas coisas. A gente tava pensando em comprar o VIP, só que, galera, o VIP, é, não tem muita coisa legal, eu tava olhando, Keké. É, e gente, tem aqui, ó, como vocês, olha, irem aqui, clicar no seu bichinho, ai, peraí, e deletar, olha, o item, só que eu não vou deletar nada, como eu gostei. Ah, tá, se caso não gostar do item, né, Keké? Tem como colorir, eu vou colorir aqui o óculos. Ai, meu Deus, Keké, eu tô tentando colocar o item, não consigo, por quê? Ah, porque você é um bilhão. Valeu, Keké. Ah, é, consegui, consegui. Também tem rabos, tem focinhos. Tem várias coisinhas legais. Tem um sorriso aqui, olha. Gente, a minha cobra tá muito doidinha. Eu tô querendo uma roupinha pra ela, galera. É, que não tem muita coisa, né, igual fashion famous. É. E, gente, é o primeiro jogo que a gente joga, assim, de look, que a mamãe consegue entrar comigo, né? Sim, por isso eu tô muito feliz, porque no fashion famous, galera, a gente não conseguia, né, Keké? É. Porque a Keké... Opa, gostei. Porque, é, como eu jogo no celular, galera, não dava pra entrar. Não dava. Ai, gente, eu achei um chapéuzinho muito legal aqui, Keké. Vou colocar um efeito, galera. Keké, só falta... Nossa, falta menos de dois minutos. Deixa eu colocar aqui, ó, de estranhinha. Aqui, pronto. Ai, que legal que ficou, gente. A minha cobra tá muito louca, Keké. Tem um monte de gente aqui com outros pets, sem ser cobra. Gente, o tema é cobra escorregadia. É, tem que ser cobra, né, Keké? Tem que ser cobra. Não adianta. Nossa, eu tô vendo a cobra do mamãe. Ai, onde que é efeito, galera? O que que é, onde que é efeito? Ali, mamãe, ali na sua frente. Tô vendo a mamãe. Gente, eu vou ajudar ela, né? Gente, tem um unicórnio. Tem um unicórnio, o que que é? Tem um unicórnio. Parece que tem que ganhar 20 shows. E eu só ganhei 14. E o cavalo? Mas aí você consegue 100 robux? Acho que é, mamãe. E aqui, ó, eu já ganhei 14 vezes. E pro cavalo precisa 15, só falta um. Keké, você tá quase conseguindo. Sim. E, gente, achei que eu acabei. Ficou bem simplesinho, mas... Olha, gostei. Keké, falta menos de um minuto. Falta menos de um minuto. Eu já acabei. Ah! Não, eu não tenho a sainha também, galera. Ai, eu tô muito indecisa. Gente... É assim mesmo. Eu tô correndo da mamãe pra ela não ver meu look. Minha cobra vai ficar dentro de uma bolha. Ah, copiona. Mentira. Copiona. Mentira, gente. Eu não vi o da mamãe, juro. Não vi. Aham, sim. Tá bom, Keké. Eu vou confiar, hein. Tô tentando pegar meu último acessório aqui. Ai, gente, minha cobra ficou muito louca. Minha cobra ficou muito doida, gente. E, pessoal, deixem o seu... Like, Keké. E se inscreva se ainda não for inscrito. Isso mesmo. Keké, tá pronta. Vamos lá? Bora, mamãe. O que que é esse bichinho aqui? É um jacaré? Eu não sei. Só sei que eu tava tentando comprar ele, Keké. E acabou. Olha o mapa. Estamos em um deserto, Keké. Vamos ver os look. Vamos votar, Keké. Olha, ela tá bem no tema, né? Bem no tema. Acho que eu vou dar quatro, mamãe. Vai dar quatro? Não, dá três. Trinta. Eu vou dar três. Vocês lembram que a Keké é miserável de votos? Gente. Keké, essa daí é a nossa inscrita. Ah, tá. Eu tenho que dar cinco. Sim, a Keké nem viu. Ela já deu cinco. Aê. Cinco pontinhos. Cinco votinhos. Essa aqui também é inscrita? É ela que é inscrita, Keké. Eu dei cinco pra outra. Keké, é ela. Gente, eu confundi. Desculpa. Ah, meu Deus. Tudo bem, Keké. Ah, tudo bem, gente. Olha que bonitinha. Uma cobra que voa, galera. Gente, isso não é uma cobra. Então eu vou dar dois. Gente, eu nem tinha reparado que não é cobra. Meu Deus, Keké. Keké, eu vou ficar mais rígida que você. Eu vou dar um porque não é cobra. Mamãe. Credo. Viu, gente? Essa é a mãe mais miserável que eu. Oi, gente. Cadê o pet dela? Cadê o pet? A cobra fugiu. Tem uma cobra solta, Keké. Gente, eu vou dar um porque eu não vi o pet dela. Nem eu. Gente, a cobra dela fugiu. Cuidado com a cobra. Ela vai estar por aí, gente. Tem cobra solta, galera. Cuidado pra não ser picada, hein. Só eu, mamãe. Ah, Keké. Tem como você fazer animação aí, Keké? Não, eu tenho muitas animações, olha. Ai, que bonitinha a cobra da Keké, galera. Sim, olha. O que é isso que ela tá na boca, Keké? É uma máscara, mamãe. Nossa, que bonitinha. Adorei. Eu comprei esse efeito daqui, olha. Efeito não, é morte. É você. Sim. Deixa eu ver como ficou, gente. Olha a minha cobrinha. Ela tem olho rosinha, Keké. Fica da sua cor preferida, né? Gente, a minha cobra ficou meio viking, assim, sabe? Olha esse efeito. Parece que ela tá fedida. Eu amei, minha cobrinha. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Será que foi eu? Será que foi a Keké? Será que foi a inscrita? Quem será? Eu ganhei! Eu ganhei! Eu acho que o outro é da inscrita, Keké. Nossa, eu te conhecia. Sim, eu te mostrei. Eu te mostrei que estamos no pódio, galera. Yay! Uou, Keké, a gente se deu bem. Muito bem, mamãe. Aê, a gente arrasou, garota. Tem como eu comprar um emote novo? Será, galera? Ah, pessoal, e mostra aí, Keké, que a gente vindo aqui, ó, não entra, né? Mas a gente indo ali no parquinho, galera, a gente consegue ali ossinhos, né? Mostra aí, Keké. É, ossinhos e diamantes. Isso, que aí a gente pode liberar aqui os emotes dos nossos pets. Tipo, eu comprei um agora. Vamos ver qual é. Você comprou esse, Keké? É. Olha! Esse era da serpente, Keké. Você devia ter comprado ele antes. Galera, eu já vou preparar meu Google Tradutor aqui, porque sem ele a gente não faz nada. Princesa! Princesa! Ai, eu vou fazer eu. Não, tô brincando, gente. Nem um pouco convencida, né? Nem um pouco. Princesa ou príncipe, Keké? Princesa ou príncipe? Claro que eu vou fazer uma princesa, né? Vamos lá, galera. Ai, eu não acredito. O quê? Eu não acredito que eu achei. Não deu o meu pet, tá, Keké? Tá bom, mamãe. Gente, cadê os vestidinhos? Tem vestidinho? Sim, é vestidinho. Eu vou pegar uma sainha. Ai, que bonitinho. Eu também vou colocar uma sainha no meu. Tá, mamãe. Princesinha, Keké. Deixa eu mudar de cor aqui a cara. Ou será que eu coloco o chapéu de bruxa? Claro que não, né, mamãe. É uma princesa que virou bruxa. Ai, gente, eu tô procurando aqui. Da outra vez eu achei. Eu não vou falar. Gente, será que tem como eu pegar o cavalo? Porque eu ganhei a última partida. Será? Será? Tenta, Keké. Não, dá cartões de 15. Tem como? Você vai com o cavalinho? Será que eu vou, gente? Ah, não vou, não. Por quê? Vou pegar o coelho. Ah, mas ele é fofo. O que que é? E o panda? Será que dá pra eu pegar? Pandinha? É. Tem! Só que ele ficou com a crina do cavalo, né, gente? Deixa eu deleter essa crina aqui do cavalo. Ah, meu Deus do céu! É tão fofinho! Vamos dar, vamos dar, gente. Gente, a Keké é uma pessoa muito indecisa e eu também. Sabe quando você tá perdido, você não sabe o que você coloca? Pois é. É a gente, né, Keké? É a gente, gente. É a gente, gente. Ai, gente, passei do lado da mamãe. Ai, meu Deus do céu, tô amado! Eu vou colocar esse daqui que eu não posso falar qual, senão eu vou me copiar, né? Tem passarinho. Acho que eu vou de cachorrinho, Keké. Cachorrinho? É. Tem gatinho também, gente. Tem gatinho, só que eu prefiro panda. Ah, não, acho que eu vou de gatinho. E homenagem é Natasha Panda! Eu vou de gatinho, Keké. Eu não resisti. Eu adoro gatinho, galera. Oxi! Oxi, oxi! Mamãe, onde você conseguiu esse vestidinho? Ah, tá por aí, Keké? Gente, eu vi só a vitória de Keké. Ah, não, Keké, não deixa a gente ver a dela. Só que ela fica olhando nos agentes, galera. Que? Isso não vale, Keké. Ai, amei, gente. Olha os dois juntos. Ficou legal, não ficou? Não sei, não tô vendo. Gente, meu panda tá voando, é isso mesmo? Ai, eu não consigo colocar o efeito. Por quê, Keké? Porque tu é noob. Gente, a menina tá me copiando, a inscrita. A inscrita tá te copiando? A inscrita tá me copiando. Inscrita, isso não vale. Tudo bem, Keké, é inscrita. Tudo bem, é inscrita. Inscrita pode tudo. A mamãe ainda, a mamãe, ainda bem. A naminha, a naminha. A mamãe, ainda bem que ela não me viu, galera. Você já terminou, Keké? Ah, mamãe, acho que sim. Então tá, né? Aí eu vou colocar essa coroa. Tá, galera. Eu agora, eu quero mudar a cor do olhinho. Eu acho tão fofo quando eu mudar a cor do olhinho, galera. Eu acho que fica tão bonitinho. Gente, eu vou ter que tirar aqui outro item. Pra eu colocar a coroa. Por quê, Keké? Não dá? Não dá. O que você esqueceu da coroa, que é um dos principais? Esqueci, mamãe. Aí não dá, né? Aí eu vou colocar a murcha onde ele corre. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui. Ah, não dá. Ai, gente, falta poucos segundos. Keké, o que tiver de colocar, coloca agora. Coloque agora, porque está acabando o tempo, galera. Tá bom, mamãe. Deixa eu ver aqui, gente. Aí eu tomara que dê. Cadê o negócio? Vai, Keké. Vai que dá tempo. Sete segundos, galera. Uou, deu, deu, deu. Gostei, gostei, gostei do meu, galera. É mais simplesinha, galera, mas é isso mesmo. Tá, mamãe. Olha esse fundo. É um castelo. Que lindo. Que lindo. Arco-íris, Keké. Quem é inscrita? Falei que ela tinha me copiado. Gente, ela escolheu a coelha. Não esquece de votar, Keké. É, eu já votei aqui, sim. Sim, tô. Arrasou, inscrita. Arrasou. Vamos ver o próximo. Quem será o próximo? Só eu, o próximo. Aê, vai lá, Keké. Deixa eu arrasar aqui no carro. Arrasa na passarela, pandinha. Cinco votinhos pra Keké. Uai, Keké, ela tá levitando. O que aconteceu? Que o seu pet não faz nada, Keké. Vai aí. Gente, vai aí. O pet da Keké tá dormindo. Ele tá bugado, Keké. Você votou, mamãe? Claro. Agora sou eu. Cinco estrelos também, né? Olha se você gostou, Keké. Você já tinha visto, mas tudo bem, né? Gente, só viu o vestidinho. Olha que bonitinho. Ela tá dando pirueta. Ai, que fofo. Tem como dar nome pro nosso pet. Sim, só que a gente devia ter colocado antes, né? O meu tá dando campanhalhota até agora, galera. Quem é? Vamos ver. Nossa. Tá com a língua de fora. Ai, que bonitinho. Gostei, Keké. Eu também gostei, mas eu vou dar dois. Nossa, gente. É que aqui é muito exigente. Sou exigente. 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 Próximo. Vamos ver. Ai, que bonitinho. É uma coelhinha. Tá parecido com o meu, Keké. Só que o meu era gatinha. Gente, eu amei demais. Eu vou dar quatro. Eu também, Keké. Eu adorei. Eu também amei. Gente, tá muito parecido com a minha. A única diferença é que o meu era gato. Vamos ver. Esse é na... Nossa. Eu falei que tinha princesa bruxa. Gente, não dá nada a ver. É. Eu vou dar dois. Nossa, deu muito ainda, Keké. Sério? Eu vou dar um, então. Galera, eu gostei dos efeitos deles. Sai bolinha. Eu também. Sai bolinha. Quem vai ganhar, galera? Quem vai ganhar? Vencedoração. E até agora eu tô levitando. Gente, e eu tô dando piruetas até agora. Keké, a escrita ficou em primeiro lugar. Eu em segundo e você em terceiro. De novo. De novo. Nós mandamos muito bem. Muito. Galera, a gente arrasou aqui no pet show. Então foi isso, galera. Vocês gostaram dos nossos looks? Esperamos que sim, né, Keké? Isso mesmo. Então foi isso. Se vocês têm gostado, não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, Keké. Até a próxima no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos. Você tá dando som, Keké. Keké sabe muito inglês, né, galera? Muito inglês.